E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapo. Se ela se sente feliz e à vontade metendo pressa a noite inteira, que assim seja. Salve, salve, idiada! E aí, vocês estão bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês estão vendo aí, tapetão caipira. Saí aqui da máquina e tem uns 15 minutinhos, mais ou menos. Aí eu parei aqui agora. Porque, vocês lembram lá naquele vídeo que eu estava saindo lá do Concordia? Que... Se não, vocês não conseguem me ouvir, né? Bom, então. Lá no vídeo que eu estava vindo lá no Concordia, quando eu estava vindo com o Echer Rino, que eu soltei os freios para não ficar arrasando o pneu e tal. E como eu vim vazio de lá de casa, eu estou aqui próximo à Atalanta. Interiorzão aqui da minha Santa e Bela Catarina. E... Aí, como eu vim vazio, né? Para carregar, eu deixei o freio daquele mesmo jeito, né? A carreta com as cintas, tudo, daquela maneira ali e tal. Para não ficar lixando o pneu. E lá, enquanto carregava, eu esqueci, esqueci, esquecido de encostar os freios ali do primeiro. No último está reguladinho, né? Aí, agora que eu peguei um descidão aqui, não segurou quase nada. Meu Deus, vou ter que parar. Aí, ali onde era mais largo, um pouco na estrada, eu peguei, parei ali, fui ali e regulei de novo o primeiro eixo aí. Olha, um descidão aí, que é meio... meio fortinho. Não está segurando nada. Falei, não, vamos dar uma encostadinha aqui mesmo, né? Não vamos esperar chegar no posto, na BR, nem nada. E como acho que eu comentei aquele dia, naquele vídeo lá para vocês, né, pessoal? Essa carreta é boa para entrar, para regular os freios. Porque ela é alta, né? E daí tem espaço ali. Então, nem se suja, né? Não é que é nem o cider. O cider eu tinha que deitar mesmo, né? O cider eu tinha que deitar mesmo para poder regular os freios se não fosse na rampa. E essa aqui não. Essa aqui eu entro ali de pôr. Não se suja nada, né? Uma maravilha. Aí estamos indo aqui, ó. Estou indo. É, 7 km de chão. Dali de Atalanta até... Até na máquina, ali no barracão. Eu estou indo bem devagarzinho, como vocês estão vendo aí. Porque... Estrada de chão, vocês sabem como é que é, né, gente? Está pesado, tem que ter um cuidado, né? Por causa da questão do molê. A gente tem que andar mais com cuidado. Mas... Mas é porque assim, ó. Sacaria. Os primeiros... Os primeiros quilômetros que você roda vai para a carga sentar. Né? Porque sacos assentar, bem assentar a carga. Então eu estou indo bem de boa, que é para ela sentar e não entortar a carga. Ficar tudo bonitinho, né? Não ter nenhum B.O. De entortar para lado nenhum. Eu estou indo devagarzinho daqui, olhando e tal. Né? A estrada em si... É bem boa. A estrada em si é bem boa, gente, sabe? Tem uns buraquinhos aí, o outro, mas é bem boa. Eu não falei quando pagar mesmo, porque é o que é assentar a carga ali, né? A carga sim. Ontem eu vim, nossa, que eu vim pra se, olha, dá um pouquinho de boa. E em Cacharral... De boas. Bom, essa região aqui, pessoal, vou botar para o feio aqui. Próximo aqui é Ituporanga, né? Ituporanga eu já conheci ali em Rio do Sul, onde eu carreguei a carga a vez passada, né? Mas aqui, essa região aqui entrando, saindo da 470. Saindo da 470. E entrando aqui, que nem eu entrei, sentindo o propósito central, o agronômico, a palanca. Essa estrada de chão aqui, se eu pegar ela pro outro lado, ali, onde eu tava na máquina, sai lá Ituporanga. É. 12, 13 caixas ali, saindo do propósito. Mas aqui mesmo, entrando aqui, como eu falei, eu não conhecia. Eu nunca tinha passado por aqui. Você veja, é uma... a região onde eu moro. Mas... Eu nunca tinha passado, nunca tinha entrado aqui. Se tiver algum tempo pra passar, né? Se tiver algum tempo pra passar, né? Se tiver algum tempo pra gravar, assim. Eu não conhecia. Aí eu sim, não tem a dor, e que já, eu vim aqui. Pra... Pra... Pra ficar mais... Mais fácil, se não é, tem que ser madrugada, por causa. E... Então é isso aí, a gente tá explorando o interior catarinense aí, e nem eu não conhecia aí, que é região direita, né? É doido, Matarins! Tá falando comigo! É... É... Até o pai conhecia, né? Aí eu mais ou menos pedi pra ele olhar, pra eu me ver no mapa, fazer esses pés, pra você ver o que é certo e tal. E de boa. De boa, de boa. Os meus filhos, não é de boa. É de boa na carga. Pode até eu pegar essa estrada, ele chama, que se não me engano, é seto quilômetros. É, né, com a colega, mas... Se não me engano, já... Nesse trecho aqui, já vai dar uma sentada boa na carga até eu sair lá no BR, de 470, chegar lá nos 116, né? Porque daqui a minha carga não é pra amanhã, não se asa, nada, né, porque... Como vem os feriados aí, de agora, esse excesso aí, todo mundo já começa a parar mais cedo, né, por causa da Páscoa, não vai dar pra mim ficar em casa e depois seguir pra descarregar. Porém, a Páscoa mesmo, o Domingão de Páscoa, não vai passar na estrada. Mas é assim mesmo, faz parte do show, né? São... Como é que é aquele ditado lá? São ossos do ofício. Tá bom, mandeada? Acho que aqui tem mais um subidão forte. Eu lembro que ontem, quando eu vi, acho que era dois ou três subidão bem forte. Bom, galerinha, e lembrando vocês, mais de uma vez, na ação entre amigos, tá? Falta bem pouquinho pra gente terminar. Falta bem pouquinho pra gente estar encerrando, conseguindo estar fazendo um sorteio lá pra vocês, pra me poder estar entregando esse par de rodas dando vídeo ou então estar fazendo fix pra um de vocês aí do outro lado, né? Conto com a ajuda de vocês, tá, pessoal? Só chamar no WhatsApp aí da assessoria que tá aí no outro vídeo aí, que o menino lá tira todas as suas dúvidas e ele tá lá disposto a chamar pra perguntar que ele ajuda vocês no que for, que seja o que você souber. Tá bom, meus queridos? Bom, mas pode ser uma pessoa em cada um de vocês aí do outro lado. Vamos encerrar por aqui os vídeos de hoje e terminando esse morro aí. Vamos aí numa terceirinha, tá? Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. Tudo de bom!